É engraçado demais Vocês no Youtube brigando com a caixão Bora? Tudo Sono de amor Deitei-me na cama humilde do meu ranchinho isolado Desvaliei toda noite sonhando quase acordado Pra todo lado que olhava ali a você do meu lado Sonhei com o sol fitando a tua fotogenia E a lua beijando os ângulos da tua fotografia E a brisa parando os pelos da tua pele macia Sonhei voando contigo no avião do destino No sonho eu adormecia com teu encanto divino Revendo o céu da saudade de um sonhador peregrino Sonhei andando contigo por campos desconhecidos No sonho as aves cantavam nos cajueiros floridos E o vento soprando as pontas dos teus cabelos compridos Sonhei dormindo em teus braços nas madrugadas serenas No sonho eu via o polício das flores das açucenas Jogando pingo de orbalho nas tuas faces flores Assim eu sonhei contigo no meu rancho de riquei Agora eu choro acordado com vontade de te ver Porque no sonho tem partes que eu só conto a você Agora eu choro acordado com vontade de te ver Porque no sonho tem coisas que eu só conto a você Porque no sonho tem coisas que eu só conto a você